... faz o levantamento, bola perigosa, subiu pro desvio, mandou pela linha de fundo, bola perigosa de novo, tava por lá, o capitão da equipe do Boa Esporte, olha o replay, levantamento perto da marca do pênalti, meio sem jeito, mandou pela linha de fundo, o Thiago Carvalho apenas tira o de meta pro Gilvan. Foi pro Piauí, agora sim, Marinho Donizete, posição legal segundo o assistente, o cruzamento na área, fez o domínio o Nilson, vai pro giro, chute fraco, mas ela passa, que passa, na frente do gol do goleiro Gilvan. Jogada perigosa, chegou e chegou bem o Boa Esporte, 16 minutos no primeiro tempo, e chega pela primeira vez com perigo o Boa Esporte. Formada a barreira pro goleiro Emerson, vamos ver quem chega primeiro, vem o Patrick pra cobrança no canto, do goleiro emerson, do goleiro emerson, de novo no replay pra você, Patrick, com categoria, com precedência, decisão, não deu pro Emerson, agora ABC 1, gol Esporte 0, bonito gol do Patrick. Um golaço, viu, Pesato, e o Patrick tira o ABC desse sufoco, né, o time vinha com dificuldade, não consegue fazer a ligação do meio, levando o sufoco aqui pelo lado esquerdo. Traz pro meio de novo, vem arriscar com a canhota, agora pegou bem na bola a defesa do Emerson. Vamos ver, olha, bom toque na frente, Daniel Amor, abriu na direita pro Denis Marques, invadiu a área, vai mandar de direita, chute! Passou pela esquerda do goleiro Emerson, chegou em velocidade, o ABC no toque do Daniel Amor, pro camisa 9, Denis Marques bateu pra fora. Passamos agora dos 12 minutos, caminhando pra 13, segundo tempo, olha o Denis Marques, no cochilo da marcação, Denis Marques roubou do Thiago Carvalho, invadiu a área, bateu o Emerson! 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 Que defesaça do goleiro do Boa Esporte, se lamenta o Denis Marques. Vai lá conversar com a trave, dá um pico no pau direito do gol do Emerson, que é cumprimentado ali pelo Matheus. Olha o replay, ó, o cochilo do Thiago Carvalho. O Denis Marques tomou dele, chegou na cara do gol, e o Emerson foi decisivo, mandou pela linha de fundo, ó. Tem escanteio ABC. É ele quem pede e recebe. Vai pra jogada individual, faz o levantamento com a esquerda, Denis Marques de cabeça! Emerson de novo, decisivo, foi no canto esquerdo, pulou, ficou com ela e não deu rebote, hein. Fez o giro, sai em velocidade o Denis Marques, tá sozinho, passa e pede pela direita. Vem o ABC no chute de longe, na trave! Na trave! O forte chega, boa bola lá na esquerda, Marinho Donizete, em velocidade, que fôlego do Marinho. Fez o cruzamento pra área, chegou o desvio do Nilson, a marcação afastou. Boa finta do Gilmar, por entre as pernas do Moisés Ribeiro, o passe pro Denis Marques, vai bater pro gol! De novo o Emerson, de novo o Emerson, fechou o ângulo, impediu o gol do Denis Marques. Emerson aparece bem de novo. É, hoje parece que não é a noite do Denis Marques. Gilmar, por entre as pernas, linda jogada, o passe parecia posição regular do Denis Marques. E o Emerson fechou o ângulo, foi bem novamente o goleiro do Boa Esporte. Tchau, tchau!